Aos quatro anos, quando ela pedia um telescópio de presente, que é uma coisa inusitada para a idade dela. Então, nós começamos a fazer algumas pesquisas, verificar a possibilidade e vimos que não era realmente possível naquele momento por questão de preço, custo. E aí ela não desistiu, continua estudando, pesquisando. Aos quatro anos, quando ela pedia um telescópio,